Olha, a delação dele é estarrecedora. Veja que era absolutamente impossível a gente vencer uma eleição para o PT enfrentando o abuso do poder econômico. Ele que foi um dos principais coordenadores das duas campanhas de Dilma, reconheceu e confessou que ela gastou 600 milhões na primeira campanha e 800 milhões na segunda campanha. Meu Deus do céu, nada pode justificar um absurdo como esse. Eu acho que a delação dele deve servir de alerta para os brasileiros que, independentemente de qual venha a ser o resultado dessa eleição, a gente não pode permitir que o PT volte ao poder. Isso para mim está claro, exatamente em função dos abusos que foram cometidos pelo PT enquanto governou o Brasil. A gente não pode também deixar de dizer claramente que hoje essa gravíssima crise econômica, social, moral e política que a gente vive ela foi ocasionada pelo PT. O partido do Petrolão é o PT. O partido do Mensalão é o PT. O partido que permitiu que a corrupção dominasse o poder público no Brasil foi o PT. E agora tudo fica mais confirmado ainda. Se ainda havia alguma dúvida, para mim não, e para muitos brasileiros não, mas se ainda havia alguma dúvida, depois da delação do ex-ministro Antônio Palosso, não há mais o que se questionar. Está claro o tamanho do assalto que o PT fez aos cofres públicos e ao cidadão e ao bolso do cidadão brasileiro. Essa delação muda alguma coisa aqui no Estado? Não. Veja, eu acho que... Até refazendo, eu pensei que você tinha feito uma pergunta em relação à nossa posição. Nossa posição não muda em relação à eleição. Eu acho que influencia, claro, porque é impossível deixar de constatar que o PT é um partido só. Entendeu? É um partido só. Toda a estrutura que eles fizeram para chegar ao poder e depois para se manter ao poder, essa mesma estrutura que fez o PT ganhar eleições na Bahia, o PT ganhar eleições em outras partes do Brasil. Então, eu espero que depois de mais esse escândalo, de mais essa confirmação do que nós já sabíamos, está certo, a respeito do PT, eu espero que os eleitores vejam que esse partido não merece, nem no Brasil, nem na Bahia, a renovação do voto. Portanto, eu espero que isso possa se influenciar nessa reta final.